Olá, Specs! Nesse vídeo a gente vai entender como a inteligência financeira, uma habilidade socioemocional, pode nos garantir qualidade de vida e sucesso na medicina. Vem comigo depois da vinheta! Pois é, galera! Então a inteligência financeira é uma habilidade socioemocional que a gente deveria aprender desde pequeno, já na escola. É uma realidade que vem mudando, algumas escolas já estão dando inteligência financeira na grade curricular. E para a nossa alegria e felicidade, também para o nosso bolso, a gente está podendo ter acesso a muito conteúdo sobre finanças, muito conteúdo bom, inclusive, através de livros, através aqui das redes sociais, enfim. Quem me conhece sabe, quem é com a gente lá no Insta, sabe o quanto eu gosto da Nathalie Arcuri. Acho que a forma como ela passa é muito simples, é muito leve e ela acaba também tendo visões de vida muito essencialistas e aí casa muito com também o meu estilo de vida. E a Nath Arcuri, enfim, a Nath, ela no seu livro Me Poupe, ela fala que uma das suas inspirações e uma das suas referências literárias é o Gustavo Cerbassi. E aí eu passei a também ler mais o conteúdo do Gustavo Cerbassi, que também ele é administrador e muito expert nessa área de inteligência financeira. O livro dele que eu li recentemente, que eu já até indiquei para vocês aqui outras vezes, é A Riqueza da Vida Simples. Vou deixar aqui a foto para vocês verem. Esse é um livro muito leve, muito simples, que eu até baixei gratuitamente na Amazon, logo quando expulgiu a pandemia. Eu tive essa sorte, então eu fico aí, uma dica para vocês, sempre olhe lá nos e-books gratuitos. Às vezes os autores disponibilizam algum best-selling, algum livro, e aí você pode conferir. Hoje já não está mais gratuito, mas vale a pena a aquisição caso você tenha vontade. E é um livro que vai mostrar para a gente a importância da qualidade de vida, da inteligência financeira, da simplicidade para a gente poder ter uma vida bacana, uma vida legal e com inteligência financeira e pensando no nosso presente e no nosso futuro em relação às finanças. E o Gustavo, ele fala, faz um comparativo sobre quem tem inteligência financeira aqui no caso e quem não tem. Ele fala sobre a questão do objetivo e eu vou adaptar para a nossa realidade aqui na medicina. Então o que eu estou falando aqui não é baseado no que eu acho, é baseado no estudo de um expert que é o Gustavo Cerbasi, tá certo? E que você pode aprofundar no livro A Riqueza da Vida Simples. Então olha só o que o Gustavo Cerbasi diz para a gente. Uma pessoa que não tem inteligência financeira, ela vai simplesmente ter a sua situação atual e vai objetivar algo. Vamos dizer no nosso caso aqui que o objetivo dessa pessoa seja ter um consultório médico, consultório de sucesso, tá bom? O que é que a maioria das pessoas fazem que não tem inteligência financeira? Elas simplesmente vão se privar aqui, ó, nesse percurso. Essas pessoas elas vão se privar de algo fundamental. Do autocuidado, de um aumento com a família, de objetivos, pequenos objetivos nessa caminhada. Tudo com a ideia de que? Não, eu preciso trabalhar, 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 trabalhar para ter o dinheiro para poder investir nesse consultório de sucesso. Gente, o Gustavo Cerbasi lembra algo para a gente. Esse percurso aqui é um percurso que fica doente e sustentável. Por quê? Você simplesmente vai deixar algo que é fundamental para a sua vida, que é a qualidade de vida. É que você tem momentos de lazer consigo e com outras pessoas, não negligenciar necessidades fisiológicas, algo que a gente sempre está falando aqui, né? E a gente sabe que muita gente cai nisso aqui. E adoece, adoece fisicamente, adoece mentalmente. As pessoas podem até falar para você, né? Façam isso, mas as pessoas não falam as consequências. E as consequências, gente, pode até vir um consultório de sucesso, mas vem a custo de muita sobrecarga, de muita patologia, de muita doença. Tá certo? Então, o que é que o Gustavo Cerbasi lembra para a gente quando nós temos inteligência financeira? Tá, essa é a minha situação atual. E esse é o meu objetivo, que continua a ser um consultório de sucesso. Mas, ó, quem tem inteligência financeira vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de conseguir isso em 5 anos, eu vou botar aqui em 8 ou 10 anos para eu conseguir esse consultório de sucesso. Mas durante a caminhada, eu não vou aprender qualidade de vida, eu vou ter momentos de autocuidado, eu vou investir na educação, eu vou buscar estar sempre aprendendo, eu vou me cuidar e vou interagir com os outros, eu não vou negligenciar isso. E eu, durante esse percurso, eu vou ter objetivos menores que vão me ajudar a chegar ao objetivo final. Então, eu posso, nessa caminhada aqui, ó, começar a ter como objetivo 1, por exemplo, estudar mais sobre empreendedorismo, porque vai ajudar a ter esse consultório de sucesso. No objetivo 2, pequeno prazo, eu posso começar um negócio com um amigo, um negócio pequeno, para a gente ver como é empreender até chegar nesse consultório de sucesso. Eu posso botar aqui um curso de finanças, porque vai me ajudar a pensar quando eu tiver esse consultório de sucesso. Ah, eu posso ter aqui como objetivo 4, já ir pensando em como é que vai ser esse dinheiro para eu chegar a esse consultório de sucesso. Entende? Então, aqui, você vai nutrindo objetivos durante a caminhada, sem perder duas coisas fundamentais, qualidade de vida e o seu presente. Porque quem está aqui, ó, vai abdicar de muita coisa e não vai viver o que realmente nós temos, que é o presente. Agora, quem está aqui, galera, vai pensar no seu futuro, que é importante, mas não vai deixar, não vai negligenciar o seu presente. Então, qualidade de vida, investimento e educação é mega importante. Então, esse é o insight que eu quero mostrar para vocês, que sim, com inteligência financeira, você pode ter qualidade de vida e você pode alcançar o seu sucesso. Pode ser num tempo maior, mas você vai alcançar também. Inteligência financeira, galera, é uma habilidade socioemocional, ou seja, é uma habilidade que você precisa para poder lidar consigo, com o outro, superar desafios, conquistar os seus objetivos. E essa habilidade socioemocional é uma das habilidades que nós estamos abordando na comum social. Se você não sabe ainda o que é a comum social, eu vou te falar o que é. A comum social é mais um ponto de encontro online na comunidade espectral. Na comum, a gente está discutindo vários temas, aprofundando com especialistas várias habilidades socioemocionais. Nós já tivemos palestras sobre talentos, vamos ter, não, dia 24 de novembro, sobre Mindfulness, dia 1 de dezembro, sobre inteligência financeira com o Danilo, que é assessor de investimentos, administrador, então ele está totalmente por dentro disso. A gente vai falar sobre criatividade e em breve a gente vai liberar janeiro para vocês. E quem não pode assistir o Aula ao Vivo vai poder ter acesso à nossa plataforma em que a gente está disponibilizando as aulas. Tudo isso para que você possa entender uma coisa, gente. Conteúdo técnico, está todo mundo sabendo, está todo mundo indo, inclusive o preparatório de residência, está todo mundo dentro de uma faculdade. E ele é realmente muito importante para a sua prática. Mas para te diferenciar, para se destacar, você precisa das habilidades socioemocionais. Isso aqui, esses seus objetivos de sucesso, de qualidade de vida, você não vai aprender no conteúdo técnico. Isso você vai aprender tendo acesso à habilidades socioemocionais, tendo network com outras pessoas que estão nesse mundo, com especialistas. E a Comum Social te garante isso. Tanto que, adquirindo a Comum Social, a gente te dá de brinde o kit do Médico Espectral, que vem com uma série de objetos para valorizar momentos de autocuidado, de pausas, de socialização, valores que a gente também acredita. Tudo isso, dois meses de acesso à Comum Social, mas o kit do Médico Espectral, por apenas R$199,90, podendo parcelar em três vezes sem juros. Mega acessível para você poder participar. O link eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Aproveitem e comentem o que é que vocês querem ver aqui no nosso canal com o YouTube. Te vemos também lá no Instagram. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.